E hoje tem o clássico na Serra Itabaiana em confiança e o Tricolor, que também disputa a Copa do Brasil, trouxe um reforço bastante experiente. A derrota para o Bahia na estreia da Copa do Brasil não estava nos planos do Itabaiana. O goleiro Ferronato, que falhou no gol que deu a vitória aos baianos, foi dispensado. A Cássio volta ao time titular. Tem que estar sempre preparado, sempre esperando a oportunidade. E aí, certo que não queria que acontecesse isso, como eu não quero, porque é uma boa partida que ele faz, não é bom só para mim, é para todo o grupo. Então, assim, acontece, é futebol é assim mesmo. Agora trabalhar, e nunca abaixar a cabeça, e trabalhar sempre. Agora tem um jogo difícil aí, contra confiança, e nós fazemos o nosso dever de casa agora. Águas passadas, agora, é pensar no clássico contra o confiança, que por si só já seria importante. Mas para o técnico Rodrigo Fonseca e o Meia Arlen, vai ter um sabor especial. Afinal, até o ano passado, eles estavam do outro lado. Procurar esquecer o que eu passei lá, porque no meu modo de ver foi mais ponto positivo do que negativo. Mas agora é só esquecer, e eu estou aqui no Itabaiana hoje, estou muito feliz. E vou jogar e procurar ajudar a equipe do Itabaiana na melhor forma possível. No clássico, a gente procura sempre se motivar mais, aquela ambição de querer ganhar. Então, esse não vai ser diferente, não porque apenas meu ex-clube, também é um clube que admiro muito, um clube de muita tradição aqui no estado, e também merece respeito. O clássico, que pode valer a liderança isolada do campeonato, vai marcar a estreia do recém-chegado Carlos André, zagueiro carioca que estava no futebol brasiliense. Um clássico não se depende só da parte técnica, da parte tática, da parte física, sim. Um algo mais, né? O coração realmente é na ponta da chuteira. E um clássico se define em detalhes. Quem erra mais perde o jogo. Eu espero que o Itabaiana possa errar menos. Mas a principal novidade no Itabaiana é mesmo a chegada do atacante Macedo, O jogador de 37 anos tem no currículo passagens memoráveis por Santos e São Paulo. No tricolor paulista, ele chegou inclusive a ser campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes. Procurar passar aquilo que eu conquistei, aonde eu passei, vou procurar passar para os jogadores aqui, né? E tenho certeza que eles vão acatar. E a gente vai procurar fazer a melhor campanha possível aí na Copa do Brasil, até no campeonato estadual. Então vou apostar aquilo que eu conquistei no São Paulo, no Santos, no Grêmio. Grande jogador. Espero que ele se encontre na sua melhor forma, apesar da sua idade um pouco elevada, né? E ele chegou para nos ajudar. E o mesmo caso do Carlos André, uma posição que a gente estava quarente, né? Chegando mais um zagueiro aí. Esperamos que chegue mais um para reforçar nossa equipe e fechar o nosso elenco. Experiência de uma carreira recheada de títulos e que pode inspirar o tricolor a novas conquistas. E o goleiro Ferronato não foi dispensado, e sim afastado do jogo de hoje à noite com confiança, que abre a oitava rodada do campeonato sergipano. O jogo começa às oito e meia da noite no estádio Presidente Médici. Amanhã, mais quatro jogos. Em Lagarto, no estádio Paulo Barreto, jogam Lagartense e São Cristóvão às quatro da tarde. No estádio Sousão e Itamanha Linha, o Olímpico recebeu a América às três e quinze da tarde. No mesmo horário, no estádio Brejeirão, em Tobias Barreto, o Amanhã se enfrenta o Pirambu. E fechando a rodada, no estádio Batistão, às quatro da tarde, tem a partida entre Sergipe e...